Você está assistindo a 46ª FAP, aqui na ABN TV, o melhor de ourinhos pra você! Quando se fala numa feira pra mais de um milhão de pessoas, com essa estrutura toda, é claro que tem que se pensar em energia elétrica. Imagina se acabasse a energia da feira, o que se iria fazer? Pois bem, esse rapaz aqui, meu amigo Val, da Valtec, vai nos responder o que vai acontecer, Val, se acabar a energia da feira. Se acabar a energia da feira, vai haver o show normalmente, porque os geradores da Valtec vai garantir a energia para que o show tenha... Aconteça! Gente, é brincadeira, né? Ô Val, qual a capacidade desses geradores aqui? Porque eu não entendo. Às vezes nós temos em casa lá a energia pra ligar o chuveiro, pra acender a lâmpada, mas e isso aqui? Qual a potência desses geradores, Val? São geradores de 260 KVA. Esse gerador, ele tem potência pra tocar dois shows esses daqui ao mesmo tempo. 260 KVA e 150 KVA. São dois geradores. Legal, mas então quem quiser contratar os seus serviços, alugar os geradores, qual o telefone? 3326-5191-Valtec-MG. Vamos acompanhar então um pouco mais a 46ª FAP aqui na cidade de Orinhos. A BNTV sempre levando o melhor de Orinhos pra... Eu sei! João Bosco e Vinícius daqui um pouquinho, mas filma a água. Nossa senhora, o que a gente não faz, hein, Abner? Pelo amor de Deus. Moçada, por gentileza, a pergunta mais imbecil do mundo. Você veio fazer o que aqui, Nina? Meu João Bosco e Vinícius. Que pergunta imbecil. Qual o teu nome? Rafael. Tainá, vindo. Falou muito grosso, hein? Qual é o seu nome? Rafael. Nossa, grosso é o nome, hein? Qual é o seu nome? Jaquceline. Jaquceline? Jaquceline pela ponta direita. Seu nome? Vitória. Vitória, Vitória. Seu? Bonitão. Gladysson. Gladysson. O nome? É tudo nome piquitício, hein? O teu? Mayara. Mayara. O teu? Cris. Vamos lá então. João Bosco e Vinícius. É o cara da moda? Sim, com certeza. Não é não. Não é não? Não, pera aí. É. Sobe daqui então. Sobe daqui então. Vamos lá. Sobe daqui. Fala. Então se é, canta. Chove, chuva, chove. Vem lavar essa saudade. Leva do meu peito. As lembranças que me invadem. Por favor. Quem quer ir no camarote? Quer dar um beijo no Vinícius? É. É. O melhor de ourinhos pra você. Canal 22 traz uma história maravilhosa. Teu nome? Catiane. Patrícia. Cidade de ambas. Assis. Assis. O que mais atrás do João Bosco e Vinícius? A música deles. Eles são lindos. Uma delícia. Quem é mais bonito dos dois? João Bosco, claro. João Bosco. Por quê? Porque ele é mais gatinho. Sem o charme dele, meu João Bosco. Quem é mais solteiro dos dois? Vinícius. Não. O João Bosco. O Vinícius é casado. O João Bosco ainda não é. E era de buzão? De buzão. Quanto gastou pra chegar até aqui? 15 reais cada uma. Vai voltar aí? Volta. Entre e volta. Mais do goró? Mais do goró é 50 reais. Mas vale a pena? Com certeza. Então vamos lá. Canta um pedacinho de o que quiser. Eu queria amar um pouco menos você. O meu coração. Antes da viola roncar, sonfone e a bateria bater. O teu nome, por dia de beleza? Juliana. Janaína. Kathleen. William. Mayara. Aline. Essa rapaziada jovem e bonita. Toda senhorinha. Todo mundo de orinhos. O que eu traço aqui no show? Claro que é João Bosco e Vinícius. Mas música. O que mais você gosta? Todas. Todas? Ai, todas, 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 todas. Tivesse que fazer um pedido pra qualquer um deles. Não tenha vergonha? O que vocês pediriam? Ai, um beijo. Ai, tudo. Prefiro nem comentar. Gente de Deus, ela não quer comentar. Você. O que você pediria pra eles? Qual música você quer ouvir hoje? Todas? Todas. Todas. Canta um pedacinho de uma música deles. Só um pedacinho. Como uma abelha posando na flor. Moça, você chegou. Me dando amor como uma abelha. Ferrou meu coração. A concessão normal é 68. Quando entrar, o rapaziada vai baixo. Coração vai pra... Tem, passar de 100. Mil. Assunto sério. Namorado? Tenho. Cadê? Tá ali. Namorado? Também. Tem, cadê? Você fez uma cara triste também. Porque você não o ama? Ela não. 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 Ela não o ama. Vamos arrancar isso do fundo dela. Ama ou não? Amo. Ela se ria porque não ama. Ama ou não? Sério, é demais. Saber e dever brincando com a emoção do povo. Antes de abrir aquela curtida e depois vamos estraçalhar. Arrebentar com os camarotes. Porque a rapaziada manja. Juventude de Orinhos presente no canal 22 é assim. O melhor de Orinhos pra você. Eu quero ti. Eu quero ti. No balanço, antes de começar, claro. João Bosque, Vinícius, fiz questão que trazer o Léo. Que filma os camarotes totalmente vazio. Pra que você entenda o que é a essência de um show de altíssimo nível. Que a organização da 46ª PAP traz pra você. Estamos filmando. Vazio. E já, já, com certeza, 500, 600, 700 pessoas aqui do outro lado também. Por quê? Porque é um grande show que tem todo um aparato antes de trazê-lo. Ou seja, além do din-din, claro. Organização, calendário da banda. Uma banda que tá em pleno sucesso da televisão brasileira em todos os canais. E a feira Água Pecuária de Orispo, intermédio do seu presidente brigadeiro, Neco Qualhato. Prefeitura Municipal, Câmara Municipal. E todos os colaboradores, traz isso gratuitamente pra população. Então, é muito importante mostrarmos o antes. Porque o depois, todo mundo mostra. A ABN mostra do início, o meio e o fim. Por enquanto, vazio. Já, já. Eu e você. Claro. Casa lotada, som no palco. Em dose dupla, Abner Tinello. E Nilton Batista Anjo. Claro. O melhor de ourinhos pra você. Você está assistindo a 46ª FAP. Aqui na ABN TV. O melhor de ourinhos pra você. E Nilton Batista Anjo. E Nilton Batista Anjo. E Nilton Batista Anjo. E Nilton Batista Anjo. E Nilton Batista Anjo.